Shalom e bem-vindos de volta a Israel com a Helena e Larissa. Aqui a gente está nesse rio... É o rio do que, Larissa? É o rio Jordão. Sim. E aqui? Por acaso foi onde Jesus foi batizado? Hoje? Minha nossa, que maneiro! Então, vocês querem acompanhar a gente nesse lugar lindo? Então vamos lá? Vamos! Vamos lá?